Música Meu nome é Ana Paula Leite Souza, eu sou fundadora do grupo Mães Amigas de Águas Claras. Nós criamos o grupo com o objetivo de interagir com as mães de águas claras que eu não conhecia e com o objetivo de pesquisar mais produtos para as crianças, ter uma interação maior com as crianças. Música A gente tenta fazer no grupo todas as interações, todos os setores. E a gente tenta trazer para o mundo real essa vivência. Música Oi, eu sou a Carol Porto Xavier, uma das moderadoras do Mães Amigas. A gente está fazendo essa festa linda, mais um evento, para conectar as mães, tirar do lado de trás da telinha, para vir para o pessoal, para a gente colocar os pais para interagirem, as famílias, os filhos. Música Música É um grupo que tem tomado uma força muito grande. A gente se conecta, a gente troca informações, dicas diárias. O Mães Amigas, ele também incentiva o empreendedorismo feminino. A gente incentiva as mães a consumirem umas das outras. Mães Amigas, fiz a festa da Sofia agora, no mês passado, de três aninhos. E todos os fornecedores foram empreendedoras do grupo. Música O grupo Mães Amigas é isso, é um grupo de mães, amigas, empreendedoras. A gente não foca só na maternidade, a gente também foca na mulher, nos diversos papéis que a gente desempenha. Música Nossos encontros não promovem só um bem para a família toda, principalmente o bem-estar da mulher. A nossa autoestima se eleva, porque a gente começa a trocar as nossas experiências umas com as outras. E tem as festas maravilhosas das crianças, que eu não perco uma desde que eu entrei no grupo. Hoje a gente está aqui no Dia das Crianças. E é muito bom, eu indico para todas as mães participarem, porque são trocas muito bacanas que a gente faz lá no grupo. A gente agradece do fundo do coração, porque a gente sabe que muita gente aposta, muita gente está junto com a gente. E é isso, a gente só tem a agradecer. Obrigada. E é isso, a gente só tem a agradecer.